É hoje a estreia das duas seleções na Copa do Mundo FIFA, fase de grupos. Futebol de alto nível aqui no Albaíti Stênion daqui a pouquinho. Opa, daqui a pouquinho a bola rola. A EA Sports traz pra você ao vivo, aqui direto do Albaíti Stênion. Eu sou o Gustavo Villani, ao meu lado na cabine o comentarista Caio Ribeiro. Primeiro passo das duas seleções. Isso é Copa do Mundo da FIFA no Catar, valendo três pontos. Fase de grupos, Estados Unidos contra o País de Gales. Villani, o clima de Copa do Mundo FIFA é totalmente diferente. Eu espero que as duas seleções brindem a gente com uma grande partida hoje pela fase de grupos. A CIDADE NO BRASIL A seleção americana é freguesa do Brasil, não poderia ser diferente. Mas vale lembrar que a primeira vez que eles ganharam da gente, Caio, foi na Copa Ouro, em 1998. Foi 1 a 0 aquele jogo, Villani, e não era uma seleção brasileira qualquer não. O ataque passou em branco e tinha Romário e Edmundo. E o outro lado, escalação também definida na tela. O time está armado no 5-2-3. Todo mundo lá atrás, protegendo a casinha, Caio? Não necessariamente, Villani. Acho que o time deve apostar numa transição rápida da defesa para o ataque para a bola chegar com qualidade lá na frente. E surpreendeu o adversário. Começa o jogo, começa a Copa do Mundo para as duas seleções. É a primeira rodada, a fase de grupos. Garrett Bale. Bale. Corta a zaga. O ataque era bom. Arriscou de muito longe. Boa interceptação. Ele leu bem a jogada. Veste o time, carrega no ataque. Ramsey com ela. Fica de graça para o goleiro. Ramsey pediu, recebeu. Enfia a bola. Atenção. Para fora. O goleiro só acompanha. teste. A avenida aberta para ele pelo lado. Faz o corte para dentro. No travessão. Está em jogo ainda. Arrepia dali. Manda para longe. É agora. Para a batida. Salva o goleiro usando toda a envergadura. Bola direto. Viaja para a área. Atento. Arrepia a batida do pescanteio. Avança. Conduz. Numa boa. Vai fazer. Gol. No comecinho do jogo. Bola para o fundo do gol. Para abrir o placar. Olha no replay. Ele bagunçou a marcação adversária. E a finalização foi a queima-roupa. Estava bem perto do gol. Eu confirmo. Placar 1 a 0. Enfiada perigosa. Quero ver. Acabou não dando em nada a jogada. Tem espaço pela lateral. Manda. Para o meio da área. Cortou. Pressão. Ataque. Vai para fora. Tirou com o olho. Você viu, Caioba. Deu o golpe de vista, mas arriscou demais. A bola parecia ter o endereço certo. Harry Wilson. Consegue interceptar o passe. Está ligado, né, meu filho? Bola enfiada para correr. Ele recebe nas costas. Gol. 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 Agora são dois de vantagem. O time recuperou a bola e partiu em velocidade para o contra-ataque. E cara a cara deu uma bela batida colocada para o fundo do gol. E Esporte se informa. 2 a 0 no placar. Cristiano Kulicic. Chegou bem para fazer o corte. Ligado no jogo. James. Corredor livre na lateral. Ramsey. Palmas para ele. Cortou bem o passe. Valeu o esforço. Evitou uma saída. De muito longe. Passa direto para fora. O goleiro ficou pregado só torcendo, Caio. O famoso golpe de vista. Mas ele deu sorte. Vilani, a bola passou muito perto. A marcação fica para trás. Defende o goleiro. O goleiro. O goleiro. O goleiro. O goleiro. O goleiro. Escanteio batido. Apareceu o goleirão. Dividiu na área. Está com ele. E ele. Faltou a tensão. Perdeu a posse. Passa pertinho. Que perigo. Que bomba. Que bomba. Garret Bale. A bola volta para eles. Dá para encaixar o contra-ataque. Quero ver. Ele era o último homem. Pediu a chance clara de gol. Será que vem a expulsão? Expulsão. A arbitragem não alivia Caio. E decisão correta da arbitragem, Vilani. Era um lance claro de gol. O que foi o outro. A arbitragem. Vamos agora e... O que foi? O que foi? O que foi? Arriscou de longe Bateu pra fora Era difícil dali, Caio E passou muito perto do gol, Vilani Sobra campo pra ele jogar Pode carregar pela ponta Foi das mãos do goleiro Ramsey Vai avançando com a bola A defesa recupera Mata o ataque que era bom Bola pro Pulisic Corda da ponta Pra dentro, arrisca Pra fora O goleiro virou passageiro Só espiou, Caio Ele achou que tava tudo tranquilo E correu risco A bola acabou tirando tinta da trave Vem com a bola no pé Acabou Acabou Final da etapa inicial no Albahit Stadium Intervalo de jogo O galês Garrett Bale tá sumido no jogo Tá mal Hoje realmente não é o dia dele, Vilani Só que o time precisa dele pra tentar uma reação na partida Ele tem que tentar se desmarcar e bater mais pro gol Recomeça o jogo Primeira rodada da Copa do Mundo FIFA Vamos nessa Segundo tempo Enfiada perigosa Enfiada perigosa, quero ver Corta o cruzamento, afasta o perigo E quero ver Atenção, pode vir o contra-ataque É agora pra fazer Pra fora A finalização passa perto do gol, Caio O contra-ataque foi bem construído Vilani não entrou por detalhe Adamos Tá de parabéns, garotão Cortou o passe Volta A juíza confirma Aí dá pra cobrar direto pro gol Pfora O gol é gol! Gol! Que bela cobrança, sem chance para o goleiro. O replay mostra direitinho que o jogador bota uma curva para fora, por cima da barreira e tirando do goleiro. Gol de quem tem talento. De olho no placar, 2 a 1. Fatiada na bola, o time vira o jogo. Bem, consegue o desarme. Que metida de bola! Defendeu, tem bola em jogo. Chute bloqueado. A bola vem mansa, fica fácil nas mãos do goleiro. E que primeiro lance, que primeira defesa, Caio. Uma defesa. Que chance! É pra fazer! Rebote, a bola tá viva! Arrepia! A chance era boa! Bate para o gol! Defendeu, impedindo o gol! Decidiram usar o banco. Tem substituição vindo aí. O jogo tá parado. Vem a alteração. Vem o escanteio. Bola cruzada na área. Bola cruzada. Corta, mas não tira. Tem perigo ainda. Bola cruzada. Garrett Bale. Vem descendo em direção ao gol. Capricho, meu filho! Defendeu, tem rebote! Que burro! Dá zero pra ele. Acabou a jogada. A rapaziada se aproxima. Quero passe. Saiu bem. Pega a bola. Sem problema. A bola vem enrolando numa boa. A bola vem enrolando numa boa. James. Lateral livre pra avançar. É agora! Bote na hora certa. A tensão ainda tá viva. A bola não passa por ele. O cruzamento veio fechado demais. Bola fácil para o goleiro. A gente passa da metade do segundo tempo. São 25. Temos mais 20, pelo menos, pra bola rolar. Dividiu na área pra ficar com ela. Vem Garrett Bale no ataque. Escapou! Deixou a marcação sem pai nem mãe. A bola desviou. Sai, escantei o marcado. E aí A do pressão. Vem alteração. Agora eles vão contar com dois jogadores descansados. Saiu o escanteio. Chegamos à marca de 30 do segundo tempo. Olha a chance do contra-ataque. Mais a ponte. Salvo o goleiro. Cobra, atenção na área. Chance. Opa, carrinho pesado é falta. Que entrada foi essa? Cartão amarelo, caiu. Era pra amarelo, sim. Cartão bem aplicado. Acho que vai passar por um Boris. 19 E aí A A Opa,icha, A A Continua avançando GOOOOOOOL Olha no replay, ele bagunçou a marcação adversária E ele não quis nem saber Soltou um foguete pra marcar um belo gol Bola rolando 3x1 no placar Se estica todo Goleiro e defende Bateu por cima na área O goleiro pega Dá rebote E olha o gol GOOOOOOOL Fundamental pra botar fogo no jogo O gol saiu um pouco tarde Mas agora eles estão só um atrás E tem um pouquinho de tempo ainda pra buscar o empate O lance começou com um bom cruzamento pra área E daí saiu a finalização Precisa, de perto E foi só sair pro abraço Não perca a conta 3x2 no placar E a chapa esquenta Foi falta Arbitragem deixa o jogo seguir Aplica a vantagem É agora, Bale Pega o goleiro no mergulho Vem escanteio Chance pra empatar o jogo no final Bola direto Viaja pra área GOOOOOOOL Jogo empatado no finalzinho Quanta emoção Olha aí o replay Corner bem batido lá pra área E aí a conclusão do lance Foi um cabeceio muito preciso Muito consciente Esse é um futebol que a gente gosta Jogo cheio de gols Laika Não marcou a falta Deu a lei da vantagem Segue o jogo Ele corta o passe na área Recupera a posse da bola Opa, dividida Não foi legal A arbitragem pega a falta Legal E aí Boa noite. Cobrança levantada para a área. Afasta a mal, a bola cruzada, a bola segue viva na área. Faz a ponte e defende o goleiro. Vem esse canteio, chance para arrancar uma vitória no final. Vem esse canteio, está na área. Defesa fácil para o goleiro. Termina o jogo. Ninguém ganhou, ninguém perdeu. Temos um empate aqui decretado. Sem dúvida, é um empate com sabor de derrota pelo gol de empate no final, Lugar. O time deixou os dois pontos escaparem. Não tem outra maneira de analisar o jogo. Acho que ele jogou bem, Caio. Quero ouvir a sua opinião, Yak Vale. E... Tchau, tchau.